Nunca houve noite As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá na cruz Ao lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá na cruz Ao lado de Jesus Diga isso bem forte Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Nós somos um milagre Estamos aqui, Senhor Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá na cruz Ao lado de Jesus Haverá um milagre dentro de nós Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá na cruz Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida Vem descendo o rio pra me dar a vida No meio do nada, aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Diga bem forte Sou um milagre e estou Nós somos Sou um milagre e estou aqui Sou um milagre e estou aqui Sou um milagre e estou Aqui Estamos aqui, Jesus Usa-nos, usa-nos